Para mim o serviço abnegado é quando você esquece do seu próprio interesse e busca reconhecer qual é a necessidade da comunidade e você dá o seu tempo e as suas capacidades para poder satisfazer essa necessidade e não pensando no ganho pessoal, mas sim no desenvolvimento da sua comunidade e das pessoas ao seu redor. Os nossos pedidos avocados são tão abangos. O que eu falhar, os nossos pedidos como são adeus, os nossos pedidos também existem uma oportunidade de um grande man. Os seus pedidos são todos os pedidos. Então, o que é isso? Eu sou um professor, 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 eu sou um professor. Tem muitas tipos de serviços que podemos fazer. Por exemplo, nós podemos entender o assunto melhor. Por exemplo, os filhos precisam de ajuda. Nós precisamos ensinar. Por isso, nós também conseguimos mais conhecimento. Você também fazê-los melhor, e também aumenta sua capacidade, e você também pode ser mais melhor. Por isso, você também ganha seus benefícios, e eles também ganham os benefícios. Quando fazemos serviços, nós não podemos ser tão selfes. Isso é o que dizemos como serviços sem sem. A través desse serviço, podemos crescer nós mesmos. Podemos aprender, não somente essas outras pessoas, que temos a oportunidade de ajudar, mas também aprendemos de nós mesmos. Por quê? Porque desenvolvemos muitas qualidades, desenvolvemos nossas potencialidades e aprendemos de nós mesmos como pessoas. Hoje em dia, nós vivemos em uma sociedade, que vivemos em uma sociedade, que é muito forte, e que já vivemos antes de outras pessoas em egoímos. como vivemos. E se compararmos com o princípio desse serviço, Então, você pode ver se, que há um grande interesse. E quando a gente atuação, a gente atuação, onde a gente atuação, para algo mais elevado. Eu acho que em qualquer movimento, é que eu a gente atuação, seja que isso é uma coisa, seja uma escola, seja que isso é uma empresa, seja que isso é uma obra. Ou seja, se isso é uma forma de colaborador, é mesmo que isso seja uma vida. Então, eu já vou trazer grande grande пользa a outras pessoas. Eu já estou fazendo isso, pessoalmente, porque eu que estou com os outros, eu não vou fazer isso, eu primeiro, quando posso ajudar a gente, eu não posso ajudar a gente, eu não posso ajudar a gente, A gente não tem uma ideia de que não se faça. Trabalhar juntos pode fazer alguém para conseguir algo, especialmente quando se trata de fazer serviços. Eu, como Zila, não posso ir para uma comunidade e dizer que eu posso trabalhar só. Temos que trabalhar colectivamente, para que possamos fazer uma diferença. Nós temos a visão clara de que somos agentes de mudança, e que queremos tentar mudar a estrutura da sociedade através de um elemento de estúdio, reflexão e serviço. Então, enquanto estamos dotados no serviço, nos equipamos tanto individualmente e transformamos assim a vida coletiva da humanidade. Tem que ser atos concretos, como clases de crianças, grupos préjuvenais, há um monte de atividades que podemos fazer, e isso transforma a vida da comunidade em si. Se você considera que uma pessoa, que é uma pessoa, que se serve uma pessoa, que é uma pessoa, que também se serve um um elemento, que é uma pessoa em si. Mas, quando mais pessoas se acreditam mais de uma pessoa, e algumas pessoas se acreditam e ativerem toda a vida, e até uma visão, então nós podemos mudar todos a vida juntos e todos podemos mudar a vida toda e nos desafios, e nos desafios, com a paz, e a vida de uma pessoa, muito, 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 Amém.